Dia chegou para Cristo a esperança da glória O mistério Ele nos fez saber A hora chegou Logo não haverá esperança Prepara os nossos corações para estar diante de Ti O dia chegou Para Cristo a esperança da glória O mistério Ele nos fez saber A hora chegou Logo não haverá esperança Prepara os nossos corações para estar Diante de Ti Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui Senhor Deus Senhor Deus O dia chegou, para Cristo a esperança da glória, o mistério dele nos fez saber. A hora chegou, logo não haverá esperança, prepara os nossos corações para estar diante de Ti.